Diz que me ama, finge que engana, acha de buceta no almoço e na janta Passa no shopping, dá prejuízo, gasta vontade mantendo equilíbrio Já foi na Zara, bubu tá mala, aquela Pandora te deixa mais gata Diz que me ama, finge que engana, acha de buceta no almoço e na janta Já foi na Zara, bubu tá mala, aquela Pandora te deixa mais gata Diz que me ama, finge que engana, acha de buceta no almoço e na janta E o que? Senta pra bandido no calor da madrugada Senta pra bandido no calor da madrugada Quer bubu? Tem Pandora e presente da Zara Quer bubu? Tem Pandora e presente da Zara E o que? Senta pra bandido no calor da madrugada Senta pra bandido no calor da madrugada Quer bubu? Tem Pandora e presente da Zara Quer bubu? Tem Pandora e presente da Zara Acredita? Não tá satisfeita a novinha mano, bagulho é louco Caralho, nada tá bom porra É que ela vem como? Ela vem de bubu Chama as amiga da leste Chama as amiga da sul Louca pra fumar do dry Pra fazer besteira e sentar com o bumbum E hoje eu tô tipo surfista Surfando nessa levada Chama todas suas amigas pra tropa dos D Você senta e rala E o Juliano ST Ela pegou de uria Logo eu que sou integrado e quase caí no canto da sereia Que ela se acha grandona Pro caminhão muita areia Mas nós dá várias viagens Marcha na segunda e também a terceira Manda presente pra todas Nós manda só mimo caro Mas você senta pra tropa no quarto do hotel Ou no banco do carro Manda presente pra todas Manda só mimo caro Mas você senta pra tropa no quarto do hotel Ou no banco do carro Senta pra tropa do Z É que ela senta pra bandido No calor da madrugada Senta pra bandido No calor da madrugada Quer bubu? Quer pandora? Quer presente da Zara Quer bubu? Quer pandora? Quer presente da Zara Senta pra bandido No calor da madrugada Senta pra bandido No calor da madrugada Quanto quer bubu? Quer pandora? Quer presente da Zara Quer bubu? Quer pandora? Quer presente da Zara Ninguém sabe de nada Sou a bandido Sou a bandida no calor da madrugada O门 Quer presente da Zara O po Zus A bandido no calor da madrugada Oop O